A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar, a gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar, não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar, quem sabe faz a vida acontecer, a gente precisa ter fé, e nunca reclamar de dor, sempre de pé, mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir, o destino que Deus reservou, saber resistir, é o segredo de um bom vencedor, pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir, e ter um pouquinho só de malandragem, a vida vai te balançar, te questionar, te sacudir, o que ela quer da gente é coragem, pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir, e ter um pouquinho só de malandragem, a vida vai te balançar, te questionar, te sacudir, o que ela quer da gente é coragem, a gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar, a gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar, não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar, quem sabe faz a vida acontecer, a gente precisa ter fé, e nunca reclamar de dor, sempre de pé, mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir, o destino que Deus reservou, saber resistir, é o segredo de um bom vencedor, pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir, e ter um pouquinho só de malandragem, a vida vai te balançar, te questionar, te sacudir, o que ela quer da gente é coragem, pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir, e ter um pouquinho só de malandragem, a vida vai te balançar, te questionar, te sacudir, o que ela quer da gente é coragem, Rет31, principalmente para todos, e ter um pouquinho só de malandragem, E o que ela quer que irgendwas sem sentir como reem, e ter um pouquinho só de malandragem, e ter um pouquinho claro,